I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad, we could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray. Residencial dos Corais na praia de Bombinhas em Santa Catarina. No Residencial dos Corais você encontra suítes para casal, apartamentos para 4 pessoas com 1 ambiente e apartamentos para até 7 pessoas com 2 ambientes, para famílias maiores ou grupos de adultos. O Residencial dos Corais está localizado no centro da cidade de Bombinhas. As praias de Bombinhas são mundialmente conhecidas por sua água cristalina e seu verde esmeralda, sendo a praia central, que leva o nome de Praia de Bombinhas, o principal balneário. O Residencial dos Corais está no centro da cidade, muito bem localizado e próximo de todas essas atrações. Residencial dos Corais Reservas, telefone 47-3369-247 ou entre no site www.residencialdoscorais.com.br Residencial dos Corais Residencial dos Corais Residencial dos Corais Residencial dos Corais